Ela viu o moleque passando de motão a mil, olha o que ela faz Agora a novinha, bota por cima da rola, bota por cima da rola, bota por cima da rola Ô tchutuca, cucaraz de boca, tenta com tudo novinha agora, monta, 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 monta por cima da rola Ela só tem 15 anos, só que tá porque diz que machuca, já que você tá comendo Então chupa, então chupa, então chupa, então chupa, então chupa, então chupa Chupa, 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 chupa Você quer sentar por cima, é só me chamar que eu vou Então trava, trava, tava sentando com o popô Então trava, 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 trava Trava, 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 tava sentando com o popô Ilari, lariê, ô ô ô, ilari, lariê, ô ô ô Tá travando com a rabeta, tá sentando com o popô Tá travando com a rabeta, tá sentando com o popô Nosso bonde na balada, eles ficam maluquinhos Nós fazendo a sentada ou mandando um quadradinho Eles tão descontrolado e todo mundo viu Quando o avião cê passa, eles fazem Eles ficam maluquinhos Eles ficam maluquinhos Eles ficam maluquinhos A gente tá sentando com o popô A gente tá sentando com o popô A gente tá sentando com o popô Aí, sentindo o YouTube Cuidado de você lançar É de Dela Certa Tudo contigo